Hoje eu vim conversar com vocês sobre a ferramenta número 9 de gestão da sala de aula da disciplina positiva e essa ferramenta se chama pausa positiva. Eu acho que todos nós já passamos por algum momento na vida pessoal ou trabalhando na escola em que nós sentimos um nível de estresse, um nível tão grande que ao invés de nós agirmos em prol da solução de um problema, agirmos em prol de uma saída daquela situação, nós reagimos e a nossa reação ela é relacionada com luta, fuga ou congelamento, né? Então o nosso nível de estresse está tão grande, ou o nível de estresse dos alunos, o nível de agitação daqueles alunos, uma agitação que não é positiva, né? Ela está tão grande que ela desencadeia um processo que a gente chama de luta, fuga, congelamento lá no cérebro, algo que não está no nosso alcance, na nossa mão como professor. Então o que a gente pode fazer quando a gente vê que um aluno ele está nessa situação? Primeiramente a gente tem que falar para os nossos alunos que isso existe, que isso é fisiológico, que é como o nosso cérebro trabalha, né? Não no momento do conflito, mas em um momento que a turma está ali disposta a uma conversa saudável. Em um momento em que a turma está disposta a uma conversa saudável, você mostrar para eles e conversar sobre esse mecanismo de resposta ao estresse, a resposta aos conflitos que é dentro do nosso cérebro, para que quando aconteça com eles, eles saibam reconhecer o que está acontecendo, né? Talvez não no momento, mas a hora que as coisas acabarem. E por isso que a gente tem a pausa positiva, né? Então você pode conversar com o seu grupo sobre o que seria a pausa positiva para eles. Vocês podem fazer um cantinho na sala de aula mais aconchegante, com alguns livros, com alguns olhinhos, com uma tenda mais isoladinha, né? A pausa positiva não é cantinho da disciplina, não é cantinho do castigo. O canto da pausa positiva é um lugar que o aluno recorre ali de forma autônoma, de forma independente, quando ele sente, ele percebe a necessidade de se afastar um pouco da situação para regular os pensamentos e então retornar àquela mesma situação, né? Essa pausa positiva você pode fazer diversos combinados com a sua turma, do tipo, que tipo de situações vão nos levar a fazer a pausa positiva, quantas crianças podem ir de cada vez, quanto tempo a gente fica ali, o que a gente faz depois que sai do cantinho lá da pausa positiva, a gente volta para a situação ali do conflito, fala com os colegas envolvidos, fala com a professora, organiza os pensamentos, né? Então, vocês podem fazer diversos combinados sobre como utilizar esse recurso da pausa positiva. A pausa positiva, ela não é uma pausa punitiva. Então, a gente não fala para a criança, pense no que você fez e vá para o canto da pausa positiva. Não é isso. Então, não há culpa ou vergonha ao fazer a pausa positiva, né? Os professores, eles envolvem os alunos na criação desse espaço e como fazer uma pausa que não tem uma reputação punitiva, você faz como um convite. Se o aluno não recorrer àquele espaço de forma autônoma, de forma independente, você faz o convite. Olha, eu estou percebendo que você está um pouco nervoso, eu estou percebendo que você não está conseguindo se expressar. Olha, essa não é uma forma respeitosa de resolver essa situação. Você acha que um tempo de pausa positiva vai se ajudar? Você acha que um tempo de pausa positiva vai te ajudar a regular os seus pensamentos, organizar as ideias? Depois você volta aqui e conversa com o Joãozinho sobre o que está acontecendo entre vocês, né? Então, ele tem essa tonalidade de um convite, né? O professor pode oferecer escolhas. Por exemplo, você teve uma discussão ali entre dois alunos por conta de uma tarefa e você pode oferecer escolhas. Olha, o que te ajudaria agora? Colocar isso na pauta da reunião de classe para a gente conversar ou você quer ir ali no nosso espaço, na nossa pausa positiva para se acalmar e a gente conversa sobre isso daqui a alguns minutos, né? Fazer o uso da pausa positiva ensina as crianças uma valiosa habilidade de vida, a doutora J. Melzi nos diz, que é a habilidade de fazer uma pausa para se acalmar até que a parte racional do seu cérebro assuma o comando novamente, né? Porque naquele momento ali de fogo, o cérebro, ele está naquela reação, aquele ciclo de luta, fuga, congelamento. Não é a parte racional que está tomando a frente da situação, né? Então, ter essa pausa é uma experiência encarajadora e empoderadora para os alunos. Por quê? Ao invés de ter uma pausa punitiva, humilhante e que faz uma segregação, né? Pega aquele aluno e está sempre colocando ele de lado e colocando ele de lado, reforçando estereótipos, reforçando preconceitos, a pausa positiva, ela dá a todos os envolvidos um período para se acalmar e coloca todas as crianças ou todos os alunos com a igual necessidade e a igual vulnerabilidade de precisar daquela pausa. Inclusive, o professor, eu sempre tenho esse cantinho da pausa positiva com a minha turma e uma vez eu usei, né? Eles estavam assim, uff, sabe? Estavam malucos, a turma toda. E aí eu fui para a pausa positiva e eles olharam, acharam isso e falei, não, eu estou na pausa positiva agora. Eu levei uma garrafinha de água, tomei uns golinhos de água, contei ali no relógio dois minutinhos e eles começaram a se ajeitar. Eles foram voltando para os lugares, foram tirando a mochila que estava espalhada. Eles entenderam que alguma coisa estava acontecendo e depois eu expliquei para eles. Olha, todos nós precisamos nos acalmar porque todos nós, nós somos feitos dos mesmos órgãos, nós somos feitos dos mesmos hormônios. Então, somos seres humanos por dentro, somos iguais, adultos e crianças, né? Então, o professor também pode usar a pausa positiva. Essa foi a ferramenta de hoje, espero que ajude vocês no retorno às aulas e até amanhã. Só mais uma coisinha sobre a pausa positiva. Eu queria dizer para vocês que as pessoas agem melhor quando se sentem melhor, né? Nós não motivamos os alunos a agir melhor fazendo que eles se sintam pior por motivo de um castigo, de uma humilhação. Não ajuda a dizer aos alunos, vai para lá, pensa no que você fez, sai desse ambiente, fique longe de nós. É útil, é mais útil dizer assim, quando você estiver dando uma pausa, faça alguma coisa que te ajude a sentir melhor, porque eu sei que você vai agir melhor quando se sentir melhor. Por isso que é importante que eles se empenhem, né? Na construção desse espacinho na sala de aula para a pausa positiva.